Felicidade Felicidade Eu sei Então Se você procura alguém pra te alegrar Por que não sai pra dar o seu amor a alguém? Se esta regra você observar A felicidade vai encontrar Eu sei Felicidade Felicidade É outros alegrar Felicidade Felicidade Qualquer um pode ter Felicidade Felicidade O dinheiro não compra Felicidade Felicidade É só receber É de graça É só receber É de graça Um dia na escola com um amigo meu Eu vi que eu tinha tanto para agradecer Ele não tinha lanche então lhe disse Se eu posso dividir Eu posso dividir o meu lanche com você Se você der amor Vai receber amor E todos Amor vão ter Amor vão ter Se você ter amor Vai receber amor E uma vida E uma vida de amor Vai viver Minha mãe me perguntou se eu podia dar meus jeans Uma calça o meu irmãozinho precisava ter Quando o meu jeans Quando o meu jeans então lhe dei Ouvi a minha mãe dizer Hoje eu comprei um jeans para você Se você der amor Vai receber amor Que todos Amor vão ter Se você ter amor Vai receber amor E uma vida de amor Vai viver Olhei ao redor e vi o quanto eu tenho Não importa o quanto eu dou Mas eu passo a ver Meus pais me ensinaram E pra ser feliz Eu devo dar E muito mais Eu vou receber Se você ter amor Vai receber amor E todos Amor vão ter Se você ter amor Vai receber amor E uma vida de amor Vai viver Se você ter amor Vai receber amor E uma vida de amor Vai viver E uma vida de amor Se você ter amor Vai receber amor E uma vida de amor E uma vida de amor Vai viver E uma vida de amor Vai viver Vai viver E uma vida de amor E uma vida de amor Vai viver E uma vida de amor Se você está numa faça bem profunda Não desista Ou mesmo se doente de cachumba Não desista Pois o sol virá bem cedo E o amor vai afastar seu medo Enxugue as lágrimas e não desista Não desista Talvez as aves voem sobre a sua cabeça Não desista Mas não podem fazer o ninho se você não deixa Não desista Não deixe o mal te estremecer Há tanto bem para fazer O amor vai vencer Não desista Não desista Não deixe nada te desencorajar Não desista Pensa em coisas que te fazem cantar Não desista Pois o sol virá bem cedo O amor vai afastar seu medo Enxugue as lágrimas e não desista Não desista Se você está numa faça bem profunda Não desista Ou mesmo se doente de cachumba Não desista Pois o sol virá bem cedo O amor vai afastar seu medo Enxugue as lágrimas e não desista Não desista Deus nasce a pressa Em fazer uma mangueira Uma velha ou um bebê Eles faz devagar Pra podermos ver E aprender como devemos ser O lavrador não pode dizer O lavrador não pode dizer De peças sem mentes Quero vê-las crescer Ele tem de esperar Pela chuva e o sol Que cresce as plantas E cada flor Deus nasce a pressa Em fazer uma mangueira Uma velha ou um bebê Eles faz devagar Pra podermos ver E aprender como devemos ser O bebê não levanta E começa a andar Devagar E ensinamos a ler e falar Muito paciente Procure-se E lembre Você também Já foi bebê Deus nasce a pressa Em fazer uma mangueira Uma velha ou um bebê Eles faz devagar Pra podermos ver E aprender como devemos ser Não em tristeza Se for devagar Ainda que seja difícil esperar Se lembre das plantas E do bebê Vai devagar E você vai crescer Deus nasce a pressa Em fazer uma mangueira Uma velha ou um bebê Eles faz devagar Pra podermos ver E aprender como devemos ser E aprender como devemos ser Deus é paciente Comigo e você Maneiras Maneiras Boas maneiras Boas maneiras A todos com quem falo Alegrar Maneiras Boas maneiras Esquecer de mim e nos outros pensar É simplesmente pensar mais nos outros E assim o amor E assim o amor acha Há tantas maneiras De demonstrar amor Um gesto de bondade Por aonde eu for Posso ajudar? Se lembre que o amor Se vem palavra e o amor acha Muito obrigada Então vamos amar e a alguém dar a mão Maneiras Boas maneiras Sendo amorosa Onde quer que eu vá Maneiras Boas maneiras A todos com quem falo Alegrar Maneiras Boas maneiras Esquecer de mim e nos outros pensar É simplesmente pensar mais nos outros E assim o amor acha Aos meus pais e minha família Devo sempre respeitar Digo bom dia para todos Que pergunto como estão Como vai você Digo tchau para todo mundo Quando tenho que sair Tchau E vejo que ao dar amor Sou mais feliz assim Nossa, esse ônibus está tão cheio Não tem mais lugar para sentar Por licença, senhor Sim O senhor gostaria de sentar? Oh, sim, garotinha Você é muito gentil Oh, não é nada, senhor Maneiras Boas maneiras Boas maneiras Sendo amorosa Onde quer que eu vá Maneiras Boas maneiras A todos com quem falo Alegrar Boas maneiras Esquecer de mim e nos outros pensar É simplesmente pensar mais nos outros E assim o amor acha E assim o amor acha Tempo as maneiras também E aí está limpa e arrumada Lavar as mãos antes de comer E está sempre entendiada Como eu quero ser tratada Devo as outras tratar Um beijo pra você Amor e gentileza E assim se deve amar Maneiras Boas maneiras Sendo amorosa Onde quer que eu vá Maneiras Boas maneiras A todos com quem falo Alegrar Maneiras Boas maneiras Esquecer de mim e nos outros pensar É simplesmente pensar mais nos outros E assim o amor acha É simplesmente pensar mais nos outros E assim o amor acha Bom, eu vou descer na próxima Muito obrigado, garotinha Você pode sentar de volta Não foi nada, senhor Vale a pena ser gentil Viva, 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 viva Eu tenho sorriso amigável, que gosto de dar Faz todo mundo se sentir amado, onde quer que eu vá Eu dou meu sorriso aos outros, quando vou por aí E quando eu dou meu sorriso, ele volta pra mim Viva, 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 viva o amor 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 Dar amor é uma coisa simples de se fazer E quanto mais amor você dá, mais vai receber É bom ser amoroso e não um rote brigão E mais que tudo vamos dar amor de montão Viva, 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 vive o amor 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 O que todos necessitam é amor É só acreditar no amor O que todos precisam é amor Vida, vida, vida ao amor Amor Vida, vida, vida ao amor Obrigada pelos meus olhos Com eles posso ver Os céus, os passarinhos E o sol nascer Posso ver o arco-íris Aparecer Obrigada pelos meus olhos Obrigada pelo nariz Que me faz cheirar Com ele eu posso saber Quando eu jantar E cheiro as flores Quando saio pra passear Obrigada pelo meu nariz Obrigada por minha boca Pra mim alimentar Hum, que gostoso Minha mãe sabe cozinhar Por favor e obrigada Posso falar Obrigada pela minha boca Obrigada pelos meus olhos Te amo queridinha Que possa ver as histórias Que papai lê A mim Obrigada pelos meus olhos E quando vou pra cama Eu faço uma oração Jesus guarde as crianças Do Peru até o Japão Faça-as felizes e seguras Nas suas mãos Esta é a minha oração Obrigada pelos meus olhos Obrigada pelo meu nariz Obrigada pela minha boca Obrigada pelos meus ouvidos Estava triste E aborrecido Vou visitar O meu amigo Me lamentando Tente me escutar Tenho problemas Pode me ajudar Quando estou jogando Com meus amigos Não ganho nunca Eu sempre perco Eu me dou mal No futebol Quando pego a bola Nunca faço gol Ele disse E você mesmo Não importa o que Sou muito sério É mal pra você É melhor sorrir Do que ter que chorar E a todos você pode alegrar Eu demoro tanto Para o meu calçado Largo calçando O pé errado Falo tão alto Falo tão alto Que aborreço É melhor sorrir É melhor sorrir Do que ter que chorar E a todos você pode alegrar Não adianta Me entristecer Se tem problemas Todo mundo tem Tem um sorriso Que pensei enfim Que a vida não é tão mal assim Ria de você mesmo Ria de você mesmo Não importa o que Sou muito sério É mal pra você É melhor sorrir Do que ter que chorar E a todos você pode alegrar Ria de você mesmo Não importa o que Sou muito sério É mal pra você É melhor sorrir Do que ter que chorar E a todos você pode alegrar E a todos você pode alegrar Você pode dar amor Quem quis a passar Um beijo, um abraço Ou um sorriso Você pode dar Uh, 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 ter amor Alguém Uh, 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 amor Faz o bem Todo mundo necessita Alguém para ajudar Desce as suas mãos Alguém, o amigo Ganhará Uh, 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 ter amor Alguém Muita gente não tem amor de tanta ocupação Mas com amor seus corações por certo se abrirão Ter amor não tem O amor faz o bem Você pode dar amor, quem quiser passar Um beijo, um abraço, um sorriso você pode dar Uh, 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 um, ter amor ao quem? Uh, uh, um, amor faz o bem Uh, 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 um, ame alguém hoje Eu estava lá quando o universo se fez O sol, a lua, planetas cada um de uma vez O azul do céu, pintei sua cor Foi só um mágico pintor Pintei as montanhas que tocam o céu Fiz pássaros voarem com meu pincel Fiz tudo como eu achei melhor Foi só um mágico pintor Eu pus cada estrela do céu a brilhar Dei vida às coisas que estava a sonhar Meninos, meninas, fiz terem amor Pois sou um mágico pintor Com cores, tela e pincel O meu amor retratei Com o toque mágico em meus planos O mundo eu criei Baleias e peixes Criaturas do mar Garotas, bebês, gato e cheio ao criar Gatos, rães, cães e o castor Pois sou um mágico pintor Com cores, tela e pincel O meu amor retratei Com o toque mágico em meus planos O mundo eu criei Pelo meu amor O mundo foi feito Foi só um mágico pintor O anjo da guarda O anjo da guarda O anjo da guarda fica a me vigiar Não importa o que eu seja O que é que eu sou Sempre presente E sem ninguém ver Deus te enviou Pra me proteger Minha criancinha Cuidarei de você Dormindo, brincando Não importa o que Por toda a sua vida Estarei ao seu lado Sou seu protetor Do céu enviado O anjo da guarda O anjo da guarda fica a me vigiar Não importa o que eu seja O que é que eu sou Sempre presente E sem ninguém ver Deus te enviou Pra me proteger Graças pelos anjos Querido Senhor Protegendo as crianças Pra sempre em amor Cada dia nossos passos Estão a guiar Nos mantêm seguros E nos lembram de orar O anjo da guarda fica a me vigiar Não importa o que eu seja O que é que eu sou Sempre presente E sem ninguém ver Deus te enviou Pra me proteger O anjo da guarda tô Não importa o que eu seja, onde quer que eu for Hoje, agora, você é o meu divino protetor Você é o meu divino protetor Oh, como o sol está tão brilhante Oh, como o sol brilha sobre nós Oh, como o sol está tão brilhante Oh, como o sol está tão brilhante Oh, como o sol brilha sobre nós Oh, como a chuva cai gentilmente Cai sobre a terra bem devagar Oh, como a chuva cai gentilmente Cai sobre a terra bem devagar Tudo isto vem de um Pai amoroso Tudo isto vem de um Pai de amor Tudo isto vem de um Pai amoroso Tudo isto vem de um Pai de amor Oh, como o vento sopra livremente Sopra tão livre pelo ar Oh, como o vento sopra livremente Sopra tão livre pelo ar Tudo isto vem de um Pai amoroso Tudo isto vem de um Pai de amor Tudo isto vem de um Pai amoroso Tudo isto vem de um Pai de amor Tudo vem de um Pai amoroso